Se você é fã de Boku no Hero, um pouco mais hardcore, você provavelmente já tomou noção de que uma das sagas favoritas de Horikoshi, que é o autor de mangá de Boku no Hero, é Star Wars. Mas, você já reparou nas referências que a história do George Lucas tem na história do Deku? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar todos os possíveis easter eggs de Star Wars em Boku no Hero. Então, boa! Jô, Geeks! Aqui é o LP, e você está no canal do Geek Brasil! Fique ligado porque esse vídeo contém possíveis pequenos spoilers do mangá. São pequenos spoilers ali do mangá de Boku no Hero mais diferenciados ao Alphoman, e também se você não acompanhou até a terceira temporada do anime. Mas, com relação a Star Wars, cara, o vídeo vai ter spoilers do começo ao fim. Mas, convenhamos que os filmes já tem mais de 30 anos. E se você ainda não assistiu a saga Star Wars, veja esse vídeo como algo que vai te incentivar a entrar no meio dessa saga. Star Wars, pra mim, é uma das minhas sagas favoritas. Desde os duelos com os sábios, a utilização da força e todo o conceito que a força também nos traz. Toda a revolução que a saga trouxe para os cinemas e também a cena clássica, aonde o Vader acaba se revelando como o pai do Luke, transformou em uma das cenas mais épicas de todos os tempos. Mas, então, vamos abrir um parênteses aqui para onde eu já ouvi muita gente no mundo otaku dizer não gostar de Star Wars, e que a saga do George Lucas, que é o autor ali da toda essa saga de Star Wars, é referente a quase zero de força, referente ao nosso público. Não entendo o porquê disso, não sei se é uma rixa ou alguma coisa que envolva alguma pecuinha, de zoeira entre os fãs ali, tanto do mundo dos animes e mangás, quanto também da saga de Star Wars. Mas, deixando essas pecuinhas de lado, cara, vale muito a pena acompanhar a saga que faz toda a história de Luke Skywalker e toda a sua galera. Porque tem muitas histórias e muito aprendizado, coisas pra caramba para ensinar. É nessa questão se vale a pena acompanhar ou não, que Horikoshi tem colocado uma porrada de referências de Star Wars em sua saga. Se você acompanha apenas Boku no Hero, provavelmente você não reparou nessas possíveis coisas. Mas, existe uma grande quantidade de referências de Star Wars que chega a chamar muita atenção do fato de como pode acontecer o desenvolvimento do mangá. E para mais vídeos de Boku no Hero, deixa seu like nesse vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Logo nas primeiras páginas do primeiro capítulo, vemos a primeira referência de Star Wars. Na estreia de Monty Lady como heroína, quando o gigante estava atacando a cidade, vemos que perto ali do vilão está a Estação de Tatooine, que é o planeta aonde Luke Skywalker cresceu. Assim como Luke Skywalker havia começado a sua aventura em Tatooine, em nossa visão, Deku também começou a sua aventura. Uma coisa bem interessante de se analisar é que o distrito de Tóquio, aonde o Deku e seus amigos acabaram lutando contra o assassino Stan, é que se chama Ozu, que é o planeta aonde o episódio 5 de Star Wars tem o seu início. Outra referência também é que o shopping aonde o Deku acaba encontrando o Shigaraki, ele acaba dando referência ao nome do planeta natal, dos Lukis, que é o ser que acompanha o Han Solo em todas as aventuras, mais conhecido como Chewie ou Chewbacca. No capítulo 183 de Boku no Hero, também há uma referência quando a Turma B está fazendo um teatro e é citado a parte aonde o Luke fica sabendo que o seu pai, na verdade, era o Darth Vader, que acaba sendo uma das cenas mais incríveis de Boku no Hero até hoje. Além de referenciar Star Wars, na cena a gente ainda vê referências de Star Wars e Harry Potter. Mas, observando todas as referências da saga criada por George Lucas, será que nós temos algo a mais relacionado fortemente entre as histórias de Boku no Hero e Star Wars? E para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lançam vídeos novos toda semana. Analisando toda a estrutura do mangá e também algo que já foi dito aqui, Deku seria Luke Skywalker. Alguém que não conhece nada referente ao One for All e que mesmo sem ter nada de poder, acredita sempre que um dia poderá ser um grande herói. E isso é visto claramente na história de Luke Skywalker. Algo dentro dele dizia que ele não havia nascido apenas para ser um fazendeiro. Já a mãe do Deku, a Inku, vemos uma clara referência da força em sua individualidade. No primeiro capítulo, quando nós observamos a notícia de que o Deku não poderia ter uma individualidade, ficamos sabendo que o poder da sua mãe era de atrair pequenos objetos. Para que o Jedi acaba utilizando mais a sua força? Para atrair o seu sábio de luz quando está realmente em uma batalha. Isso faz com que a gente consiga observar que eles são capazes de atrair, de repelir e até mesmo parar objetos com um treinamento mais aguçado. Já o papel de Han Solo ficaria a cargo de Bakugou. O piloto que começa a saga de Star Wars enchendo o saco do Luke, passa a de pouco em pouco ser amigo do personagem e também seu cunhado. Bakugou carrega a mesma linha de boca suja e turrão. Mas que nós sabemos que ele tem um coração bom, como nós vimos o Han Solo várias vezes na saga. E até mesmo recentemente no mangá, a gente pôde observar que o Bakugou pode ser alguém que se possa confiar. Daquele jeito maluco dele, mas que pode realmente existir uma confiança mútua nos dois, ao ponto do Deku confiar o segredo do One for All. Já All Might seria claramente Obi-Wan, alguém que foi treinado para ser um grande Jedi, mas que tem uma dificuldade muito grande para entender os conceitos por trás da força. Obi-Wan, assim como All Might, perderam os seus mestres ainda muito jovens. O fato é que os dois acabaram assumindo faros muito pesados e sendo levados como ícones por onde passavam. Quando o All Might passa o One for All para o Deku, e assim na luta contra o One for All, ele perde todo o seu poder, ele acaba se tornando um ser magrelo. E aquela representatividade dele estar magrelo, significa que aquilo é um fantasma do que um dia ele já foi. Isso é muito parecido com aquilo que o Obi-Wan fez na luta contra o Darth Vader. Ele meio que se sacrifica para conseguir fazer com que tanto Luke quanto seus companheiros consigam fugir daquela base. Ele acaba se tornando um fantasma da força e a partir dali, desta forma, dessa forma, que ele acaba abrangindo com o poder da força, ele acaba continuando o seu treinamento com seu pau da One. E por último, e sendo a maior referência de Star Wars em Boku no Hero, é como o All for One se parece com o Darth Vader. Mas eu acredito que não fique apenas nisso. Aqui no canal eu já trouxe um vídeo da possibilidade do All for One ser o pai do Deku. E que provavelmente você já deve ter assistido esse vídeo, porque é o vídeo mais acessado aqui do canal. Mas uma coisa que eu não tinha notado quando eu tinha feito a pauta para aquele vídeo, é como isso poderia ser uma referência muito grande em relação a Darth Vader e também a Luke Skywalker. Tem milhares de justificativas que a gente pode acreditar que o Rorikot possa trazer isso para a sua história. Como o fato do médico que atendeu o Deku quando era pequeno, também ser o mesmo médico que atendeu o All for One ali em uma parte do mangá. Em Star Wars, Luke acaba conhecendo um pouco da história do seu pai, depois que o Obi-Wan acaba contando para ele que Anakin Skywalker era um excelente piloto, e que também era um incrível Jedi, e que havia sido morto por Darth Vader. No episódio 5, Luke acaba confrontando o Vader de que ele havia matado seu pai. E Vader acaba dizendo para ele que aquilo era uma mentira, que ele na verdade era o seu pai. E assim, a cabeça de muita gente na época acabou explodindo. Assim como toda essa análise referente ao começo da história de Star Wars, referentes ao episódio 4, 5, 6, que foram os primeiros filmes a serem lançados, também em Boku no Hero, lá no começo da saga, ficamos sabendo que o pai do Deku trabalha fora do país, e que sua individualidade é de cuspir fogo. No decorrer dos capítulos então de Boku no Hero, nós então ficamos sabendo que a individualidade principal do All for One era de roubar individualidade de umas pessoas, e também de poder transferir essas individualidades para outras pessoas. Ou seja, por algum motivo desconhecido, muitos acabam ligando ao fato de que a Inko pode ter alguma relação parentesca com a Nana Shimura, o All for One acabou escolhendo a personagem para ser a mãe do seu filho. Ele então, com a sua convivência com a Inko, teria descartado todas as suas individualidades, e teria ficado apenas com o poder de cuspir fogo. Assim como uma mentira para o começo da trajetória do Luke, teremos também uma mentira para o começo da trajetória do Deku. E o fato do pai do Deku trabalhar no exterior, faz com que consiga se justificar perfeitamente o fato dele sumir de tempos em tempos. Isso também seria o alip perfeito para a desfiguração do seu rosto causado pelo All Might na luta em que o All for One quase matou o personagem, e também agora preso, ele não teria como voltar para casa. Tudo isso sendo ocultado e traçado com a ajuda do médico que diagnosticou o Deku lá no primeiro capítulo. Com essas análises, dá para se enxergar que essas referências de Star Wars em Boku no Hero não é apenas algo bacana. Dá para se enxergar que uma profundidade envolvendo as duas histórias possa dar um desfecho muito legal para a história de Horikoshi. Será que em algum momento da saga, nós teremos o encontro de Deku e o All for One e o personagem dizendo para o Izuku, Não, eu sou seu pai. Caraca, ó, fiquei até arrepiado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, se provavelmente o Horikoshi possa seguir essa linha envolvendo Star Wars em sua história. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja recanelha que eu sou Zofal e é claro que nós temos modelos incríveis de Boku no Hero. E é um modelo mais incrível que o outro. Saiba que hoje a gente não tem um modelo de 20% de desconto, mas tem uma dica incrível para você. Se você está desanimando quando você vai lá, colocar ali a sua caneca no carrinho, quando você vê o frete, você acaba ficando desanimado, porque o preço do frete é mais caro do que a própria caneca. Gente, faz o seguinte, se junta com o seu amigo, vocês compram duas canecas e assim vocês racham o preço do frete no meio e aí vocês acabam recebendo as duas canecas juntas e o importante é que sejam a mesma compra para o mesmo endereço. Então, vá na minha loja, compre uma caneca e assim você ajuda o Geek Brasil a permanecer no ar. Me siga lá no Twitter também para a gente poder discutir tudo relacionado ao mundo de animes e mangás. Lá eu discuto e falo tudo para vocês sobre o que está acontecendo e também sobre as novas notícias que podem estar sendo envolvidos no mundo dos animes e mangás. Vai lá no meu Twitter e me segue, lpgeekbrasil. Baixe o app também do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo a cultura pop. São os maiores sites, derdes e geeks em um só lugar, diretamente na palma da sua mão. Vai na Play Store, baixe o app do Geek Brasil porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo pessoal, valeu!